Senhor Deus, nós te agradecemos Pai amado por essa manhã abençoada nós te agradecemos Senhor Deus por esse momento na tua presença Senhor Deus nós te agradecemos Pai amado pela oportunidade que nós temos de rendermos graças ao teu nome de dizer o quão importante o Senhor é para nós o Senhor é o nosso tudo Pai amado por isso em nome de Jesus Pai amado receba a nossa adoração receba o nosso louvor Santo Pai amado nós te agradecemos Pai amado nós exaltamos o teu nome nós entendemos Pai amado o quão abençoado nós somos Pai amado porque temos a oportunidade de estar aqui Senhor Deus na tua casa, na tua presença Santo Pai amado por isso meu Deus amado em nome de Jesus receba a nossa gratidão receba a nossa adoração Pai amado o Senhor é lindo meu Deus amado a tua palavra diz Santo Deus que onde estiver dois ou três reunidos em teu nome ali estaria o Senhor e nós temos Pai amado a certeza que o Senhor está conosco nesse momento Pai amado portanto receba o nosso abraço receba Pai amado o nosso afago Senhor Deus porque nós te adoramos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre amém meus amados irmãos podeis assentar sejam todos bem vindos tem alguém nos visitando nessa manhã que Deus te abençoe minha irmã as portas estão abertas és muito bem vinda nesse lugar nós vamos continuar o nosso momento de adoração agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas eu quero compartilhar com você o Salmo 127 versículo 1 Salmo 127 versículo 1 na minha versão diz a não ser que o eterno edifique a casa trabalham em vão os que desejam construí-la se o Senhor não proteger a cidade inútil será o sentinelo montar a guarda versículo 2 os obstinados que retardam o seu sono até alta noite acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho não alcançarão os bens que o eterno concede aos que o amam mesmo quando esses estão repousando amém meus amados você crê nisso meu irmão meus amados irmãos confiar no Senhor é pela fé Hebreus 11 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam é a convicção de fatos que não se vêem assim também é a nossa confiança no Senhor nós não podemos ter dúvidas que é o Senhor quem tem o total controle das nossas vidas que é o Senhor quem nos guarda que é o Senhor quem nos livra que é o Senhor quem nos abençoa que é o Senhor quem nos proporciona todos os momentos das nossas vidas que é o Senhor quem nos dá um trabalho que nos dá um emprego o Senhor é o provedor das nossas vidas então é com esse entendimento meu amado minha amada que eu te convido a ofertar e a dizimar na casa do Senhor na sua cadeira tem um envelope tem um bolso o encosto da frente tem o QR Code tem o CNPJ que é o Pix da igreja pra você que nos assiste de casa está aparecendo aí essas informações aí na sua tela se assim for o desejo do seu coração faça com amor faça com desprendimento faça confiando que o Senhor tem o total controle da sua vida amém eu te convido a ficar de pé vamos orar Santo Pai amado nós te agradecemos Senhor Deus nesse momento te agradecemos Pai amado pelas bênçãos recebidas te agradecemos Pai amado pelas provisões Pai amado que o Senhor tem feito chegar nas nossas casas te agradecemos Pai amado pelo cuidado que o Senhor tem tido minuciosamente com cada um de nós pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias com as nossas casas por isso Pai amado nós só temos a te agradecer pelos teus feitos só temos a te agradecer Pai amado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas por isso Pai amado que o Senhor continue nos abençoando continue derramando do teu milagre Pai amado sobre as nossas vidas sobre a vida da tua igreja Pai amado continue derramando Senhor Deus das tuas bênçãos Senhor Deus e suprindo tudo aquilo que nos falta seja de ordem financeira de ordem espiritual mas que o Senhor esteja suprindo todas as nossas necessidades em nome de Jesus nós te agradecemos amém pode sair do seu lugar irmão